E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doug Jardim, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu trago pra vocês aqui uma reação, um react, porque saiu o trailer aí completo de elementos da Disney Pixar. Vamos ver como é que tá esse novo trailer juntinhos aqui, vamos pro modo de react. Espero que se estiver havendo algum barulho, me perdoe porque tá tendo uma obra aqui perto, tá ligado? Mas se inscreva no canal, deixa o like, isso ajuda demais a gente continuar crescendo aqui na plataforma. E espero aí que vocês gostem do trailer, beleza? Já dá, não é, se inscreve aí porque acaba ajudando a gente. Se puder se torna um padrinho também, então vamos lá, um membro aqui na plataforma. 3, 2, 1. Conheça os residentes da cidade elemento. Os do ar estão sempre com a cabeça nas nuvens. Ai, eu já aqui tá novo. Péras, rodem-se cheios de semente. Não tem nada estranho acontecendo aqui. É só uma podadinha. Água está sempre entrando em alguma coisa. Socorro! E fogo? Olha o pedido! Somos esquentadinhos. Eu gostei. É. Então você nunca saiu da Vila do Fogo? Desculpa, amigão. Elementos não se misturam. Não sei! Além disso, meu pai te ferveria vivo. Mas por que alguém deve te dizer o que você pode ou não fazer na vida? Você vai ver. Por que eles colocam isso? Ah, vai saber. Olha isso! Uau! Play em junho. Faísca, veja uma mudança em você. Uau! Ah, um cara d'água? Você mora aqui? Ah, o AP é da minha mãe. E nós temos dois filhos que estão nadando por aí em algum lugar. Marco! Polo! Tenho tentado assumir o lugar do meu pai. Mas nenhuma vez eu perguntei o que eu queria fazer. Quebrar as regras. Uma onda de verdade. Pressiona isso! Pai, essas vão ferver demais. Eu amo cometa picante. Oh, oh. Viu só? Ele gostou. Elementos. Em junho. Nos cinemas. Até que enfim, né, Pixar? Mano, eu gostei, cara. Assim, me parece bonitinho, tá ligado? Não sei o que esperar mais desse filme, a não ser que ele seja bonitinho. A história de ser, assim, elementos e tal. Agora, o que que isso traz a mais do que um filme bonitinho? E ao mesmo tempo daquela coisa de quebrar a regra como já tá no próprio trailer, tá ligado? Tipo, olha, você pode fazer o que quiser da vida. Que coisa que a gente já viu em outros filmes da Pixar. Eu espero que seja bem trabalhado só aqui. Porque bonitinho me parece. A dublagem tá bem boa, tá ligado? E, pô, por que não? Vamos ver de novo aqui. Rapidinho. Conheça os residentes da Cidade Elementos. Os do ar estão sempre com a cabeça nas nuvens. Ai, minha jaqueta nova. Terras podem ser cheias de sementes. Não tem nada estranho acontecendo aqui. É só uma podadinha. Água está sempre entrando em alguma coisa. Mas parece divertidamente pra caramba mesmo, né? O que é legal é que o gráfico, às vezes, dá uma... Tá vendo? Dá uma estilizada. Fica... Parece 2D em alguns momentos, assim. Então, isso é o diferencial, né, cara? Tá? E isso é bem interessante. Vamos ver. Essa loja será o sonho da nossa família. E algum dia, isso tudo será seu. Mas todos vivem com uma simples regra. Elementos não podem se misturar. Mas o quê? Esse cara tirou todo o meu shape. Eita. Melhorou. Da Disney e Pixar. Então, você nunca saiu da Vila do Fogo? Desculpa, amigão. Elementos não se misturam. Além disso, meu pai te ferveria vivo. Mas por que alguém deve te dizer o que você pode ou não fazer na vida? Você vai ver. Por que eles colocam isso? Ah, vai saber. Olha isso! Em junho. Faísca, veja uma mudança em você. Um cara d'água? Você mora aqui? Ah, o AP é da minha mãe. E nós temos dois filhos que estão nadando por aí, em algum lugar. Marco! Polo! O quê? Tenho tentado assumir o lugar do meu pai. Mas nenhuma vez eu perguntei o que eu queria fazer. Quebrar as regras. É o elemento principal. Expeciona isso! Pai, essas vão ferver demais. Eu amo cometa picante. Viu só? Essa piada é boa. Ele gostou! Elementos. Em junho. Nos cinemas. é isso, eu acho lindinho, maravilhoso me parece um pouco genérico também ao mesmo tempo, espero que epa, eu fiz, bom assim, me parece genérico como eu tava falando eu espero que tenha alguma coisa a mais pra mostrar da história em si né, no filme assim, que o filme consiga impactar tanto adultos quanto crianças, o meu lado criança vai adorar tenho certeza, o meu filho vai adorar também ver isso aqui nos cinemas porém, pra funcionar hoje em dia me parece que os filmes precisam agradar ambos os públicos pais e crianças tudo bem que nem todos os casos, né mas se não me parece só uma repetição de filmes da Disney que eu já vi tá ligado? Muito obrigado pra quem assistiu se inscreva, deixa o like, fala o que você achou do trailer, vamos trocar as leis aqui nos comentários e se puder se tornar um padrinho ou um membro eu agradeço demais, beijo na bunda, até a próxima valeu e tchau, tchau